Se você puder fazer um favor pra mim, por gente? Por favor, é que a minha mulher tá passando mal, a gente vinha a vida aqui e deu uma tontura nela e ela tá passando mal, vou pegar meu carro ali pra levar ela pro hospital Só segura um pouquinho pra mim Tá ruim, rapaz, não tá nem falando direito aqui Tá ali, aquele branco ali, ó, aquele branco ali Só segura aqui pra mim, faz favor, senta aqui Senta aqui, senta aqui Vai conversando com ela aí É Bia, o nome dela é Bia Vai conversando, vai conversando Que isso, tá boa aí, já já tá boa, viu? Aí vai colocar pra senhora ali, ó, vai pegar um carro ali, já já tá uma melhora Tá aqui sossegadinha, que não tem problema O que é isso? Ai, que sacanagem Ai, muito bom, muito bom Enquanto eu vou pegar meu carro ali Mas o que que ela tem? Ela é muito doente, sabe, coitadinha Ela é doente? Faz uns dois anos que ela tá doente Eu trocai aquele ali, ó, do outro lado da rua ali, ó Eu só vou encostar o carro pra levar ela pro hospital aqui Senta aqui pra segurar ela pra mim, por favor Vai conversando com ela pra animar ela, por favor É Bia Bia Por favor, tá? Eu já venho já, tá? Vou pegar o carro lá O nome é Bia Que isso, tá boa Bia, ela tá doidinha Deixa ela ver que ela tá morta Pra você ver É só você ficar um pouquinho com ela quando eu vou pegar o carro Por favor, tá? Ah, meu Deus, eu tô preocupado Ele pede pra mulher tomar conta Eu vou pegar o carro ali, já volto, tá? Obrigado Ai, vai lá, vai lá, minha senhora Toma conta da mulher que tá passando mal Isso Ela tá morta Nossa, seu marido já vem Já vem Moço Ai, que maravilha Ai, que maravilha Pode, por favor, pra mim aqui Meu cara tá ali, ó É o cara ali, ó Aquele vermelho ali Só vou dar uma ré aqui, ó Senta aqui pra você segurar pra mim Não mexe muito não Que quando é assim Os ventos falam que não pode balançar muito, né? Não mexe muito não, tá? Muito Eu já volto já, tá? É rápido, né? Ah, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Pô, vai Não mexe muito não Que os médicos falam que não pode balançar muito Eu não sei o que que é Eu vou pegar o carro e já venho Moço Só pode olhar só um pouquinho lá pra mim aqui Enquanto eu vou pegar o carro Pode sim, vai lá Tá Você só sabe dirigir? Você só pegava o carro lá pra mim não Sei, eu sei dirigir Não, mas fica aqui que tá com segredo Vai espalhar o alarme lá, é pior Senta aqui, senhor Vai conversando com ela pra animar ela Que eu tô preocupado Ela não quer Vai conversando com ela, senhor Geraldo Eu vou pegar o carro Será que como ela ficou? Te acidentou? A senhora se acidentou? Não fala Não fala A brincadeira é da hora Eu vou falar pra quem passar aqui Que meu bujão de gás tá vazando Sim Na hora que a pessoa estiver segurando Não vou contar não Vamo lá, vamo lá, vamo lá, Maquinho Vamo lá, vamo lá, vamo rir Vamo rir com o Maquinho Ô, senhora Ô, faz um favorzinho pra mim Vem cá, vem cá Meu bujão de gás tá vazando aqui Ó, que cheiro de gás, ó Sentindo? Vem cá, segura aqui pra mim Vem cá, fica aqui do lado aqui Vem cá, segura aqui O João tá vazando Põe o dedo aqui Não, fica do lado aqui, ó Fica aqui, ai, ai Segura aí Vem cá Ó, fica aqui do lado Segura Aperta bem o dedo dela aqui, ó Ai, que sacanagem Eu tenho medo de sonhar Que isso Que isso Cacada Vem cá, eu vou Sego Super Vem cá, fica aqui, ó Segura aqui pra mim Esse orquinho é folgado, né seating réguido Ó, aperta bem aí, rapaz Ó, você vai querer O cachorro quente, meu? Eu vou buscar lá Vai viagem Vai viagem? É? Não, tá vazando ainda другую, eu tô sentindo O cheiro daqui, meu Aperta bem aí, ó Olha lá, tá apertando aí? Eu já volto já Segura bem aí, viu Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá eu faço aqui em que maravilha pode falar pra mim aqui ó dá uma seguradinha pra mim que tá vazando o gás bicho perigo cheio de criança aí passando aí ó vai explodir meu não vai lá e o pior é que eu ando sonhando com explosão direto eu sou sujo com explosão não eu ando sonhando com explosão direto de Deus que me perdoe cuidado segura que eu já boto vou pegar no carro ali tem um burjão eu vou pegar outro lá aí em cima de cima de cima de cima nossa senhora o migão faz favor para mim dá uma seguradinha aqui tá vazando o gás aqui rapaz a senhora vaza também aqui ó ó vai segurando aí tá calma só me deixa nervoso assim eu sonhei com explosão a noite inteira aí você vai vazando assim ó cuidado eu vou no carro lá já vem aí tá cuidado e pelo amor de Deus hein cuidado que dá para dar uma zebra aí pela Tchau, 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 tchau